E aí, eu sou o Guba Oliveira e hoje eu vou te mostrar como começar a tocar o rock e o heavy metal. Mas antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de aulas futuras. Bom, vamos lá. Tem alguns elementos que você precisa saber para você começar a tocar rock e metal. O primeiro deles é o power chord. O que é um power chord? Power chord é uma versão reduzida de um acorde. No power chord você só vai usar duas notas, que é a tônica e a quinta. O que quer dizer? Tônica é a nota principal. Então, por exemplo, se eu for fazer um power chord de sol, quem é a tônica de sol? O próprio sol, porque sol é a nota principal. Se for um power chord de mi, quem é a tônica de mi? Mi. Mi é a nota mais importante de mi. E a gente só vai usar a outra que é a quinta. Então, por exemplo, vamos voltar para o sol. Para a gente saber quem é a quinta do sol, é só a gente contar a partir do sol cinco notas. Então, sol, lá, si, do, ré. Então, a gente vê que ré é a quinta de sol. Beleza? Eu estou explicando isso só para você entender como é que funciona, como é que é a estrutura de um power chord. Mas você não precisa entrar muito aprofundado nisso. Então, vamos lá. Vamos montar primeiro um power chord de sol. Já que eu já estava falando do sol, vamos continuar com o sol. Eu vou aqui tocar um sol com o meu indicador na sexta corda da terceira casa. E eu vou tocar a quinta dele com o meu dedo mindinho na quinta casa da quinta corda. Eu vou tocar os dois agora ao mesmo tempo. Esse é o som do rock'n'roll e do heavy metal, praticamente. E o que é legal no power chord? Você não precisa ficar pensando na parte teórica de, putz, qual que é a quinta de tal nota, qual que é a terça. Não, você não precisa pensar nada disso. Por quê? A vantagem do power chord é que ele é simétrico. Então, se você entender esse shape, por exemplo, de tocar uma nota em uma corda. Pular uma casa. E na corda de baixo, você tocar essa nota, assim. Por exemplo, eu estou aqui na terceira casa. Eu pulo uma casa. Vou para a próxima casa. Então, eu avesso duas casas. Então, se eu estou na terceira casa, eu vou para a quinta casa e desço uma corda. Se eu entender que esse é o formato do power chord. Como eu falei, ele é simétrico. Então, você pode ir andando por ele, andando pelo braço, que vai continuar suando certo. No caso, eu fiz vários power chords aqui. Só que você viu que legal. Que assim, eu estou fazendo o mesmo formato que, ironicamente, é o formato do heavy metal. Você pode fazer também com o dedo 3, se você achar que é mais confortável. Eu acho mais confortável fazer com um indicador e mindinho. Mas isso é questão de detalhe. Questão de... Do que você acha mais confortável para você. Aqui, no caso, eu fiz vários power chords. Fiz de sol, fiz de fá. Fiz de si demol, fiz de lá. Mas, enfim. Isso eu só fiz para demonstrar para você. Que a graça do power chord é que você faz um formato e acabou. Você só vai mexendo sua mão. E, agora, voltando a como formar o power chord. Eu acho que a melhor forma de você fazer é você, assim... Você sempre quer deixar, independente do que você for tocar na guitarra, seu polegar nessa posição. Posição como se você estivesse pronto para dar um joinha a qualquer momento. O que vai mudar vai ser se você vai deixar o seu polegar mais para cima, como ele está agora. Ou se você vai descer ele pelo braço, como está aqui. Eu gosto de deixar o polegar para fazer o power chord mais ou menos no meio do braço. Com o polegar apontando para cima. Porque o que acontece? Faz esse teste. Coloca o polegar, que deixa a sua mão relaxada, assim, segurando o braço. Aí você vai descendo o polegar e olha o que vai acontecendo. Você vai ver que sua mão vai abrir naturalmente. E, para fazer o power chord, você tem que... Não é uma esticada grande, mas é uma esticadinha. E, se você está começando, vai ser um pouquinho desafiador. Então, é legal você deixar o polegar para baixo, para você poder montar ele. Então, lembra dessas regrinhas. Primeiro, são duas notas para fazer o power chord. Você pega uma nota em uma corda mais grave. Na corda de baixo, você vai pular duas casas. Pular uma casa, né? E na casa seguinte. E colocar o seu mindinho e tocar as duas cordas ao mesmo tempo. Se eu quiser fazer isso, por exemplo, na quinta corda, eu posso fazer... Se eu quiser fazer isso na quarta corda, eu também posso fazer... Também funciona. Agora, a partir da terceira corda... Aí já não funciona. Porque tem uma diferença do jeito que a guitarra é afinada. Mas da segunda corda para a primeira... Funciona. Tanto que... O solinho de que país é esse é power chord. Só que bem agudo. Aqui, no caso, eu fiz mais grave. Beleza. E você vai ver que... A grandissíssima maioria das músicas que você gosta, seja de rock ou de metal, usa power chord. Por exemplo, pegar uma... Black Sabbath, por exemplo. Você vê que eu faço power chord e eu só vou movimentando ele... Pelo braço. Pegar a metálica, por exemplo. Creeping Death, eu estava tocando aqui o refrão. Você vê que vai. E até músicas mais... Menos metal, um pouco mais rock and roll. Por exemplo, Ramones, Beats Creek Bottom. Pegar a Aline Kravitz. Power chord é a fórmula de tudo no rock e no heavy metal. Para você fazer os riffs mais... Mais pesados, né? Mais fortes, potentes. Assim, lembra que o power chord, toda vez que você estiver vendo a cifra de alguma coisa, vai aparecer o nome da nota e o número 5. Por exemplo, se aparecer a letra A, o A quer dizer que é um Lá. Se aparecer o 5, quer dizer que é Lá com quinta. Lembra que eu falei qual que é a formação do power chord, que é a tônica e a quinta? Então, no caso, o Lá vai ser a tônica, né? Que é a nota principal. Aí você vai colocar a quinta. Então, aí é só você achar onde tem um Lá. Por exemplo, essa corda solta, a quinta corda solta, é a nota Lá. E assim, mesmo na corda solta, dá para a gente respeitar. Por exemplo, corda solta, pulei uma casa, qual que é a próxima casa? Casa 1. Eu vou na casa seguinte, que é a 2, e vou na corda de baixo e faço o power chord. Fiz um power chord de Lá. Para fazer o power chord de Ré, que também tem na corda solta, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Power chord de Mi aqui, na Misona. Então, sempre que você vê uma cifra, uma letra, com o número 5, é para você saber que é um power chord aquilo. Então, já deixa isso na sua cabeça. Power chord é muito legal, porque é só você fazer essa régua. Até riffs um pouco mais complexos. Até riffs mais simples. Você pode fazer com power chords. Power chord está presente em tudo que é no rock e no metal. Beleza. Agora a gente vai para o segundo elemento, para você tocar rock e metal, que é você saber abafar as cordas. Como é que você vai fazer isso? O que acontece? As cordas vibram, certo? Se você olhar, a corda está vibrando. O que você vai fazer é colocar essa parte aqui da palma da sua mão, bem próximo da ponte. Você não quer interromper a vibração da corda, mas você quer que ela vibre um pouquinho menos. Por exemplo, aqui ela está vibrando de forma livre. Se eu apoiar bem de leve na ponte, você viu que o som ficou um pouco mais abafado? Assim você consegue um som mais preciso e agressivo. No metal, a gente usa isso bastante. Por exemplo, eu vou tocar um trecho de uma música do Metallica chamada From Home The Belt. Você vê que consegue um som bem pesado. Toquei agora a Master of Puppets do Metallica também. Para você abafar, no punk rock usa bastante isso também. É só para você fazer isso que eu falei. Colocar a mão bem de leve, apoiar ela aqui na ponte e ir um pouquinho para frente. É o que eu falei. Você não quer impedir as cordas de vibrar. Se você for muito para frente com a sua mão. Quanto mais para frente, mais percursivo vai ficar o som. Então se você for muito para frente. Vai ter uma hora que vai parar de sair som. Então o ideal é você tentar manter mais ou menos nessa região onde eu estou colocando aqui o dedo. Acontece muito também de ficar variando entre tocar abafado e não tocar abafado. Mas enfim, essas são as duas coisas principais que você precisa saber para você começar a tocar rock e metal. Você sabendo fazer power chords e abafar, você consegue tocar literalmente qualquer música de rock e qualquer música de metal. Desde Metallica até Ramones, Pink Floyd e até Cannibal Corpse. Então até Pantera, né? Pantera tem um riff bem legal que é só de power chord também. A da música A New Level. Que é legal que ele começa fazendo não abafado. Depois ele abafa para deixar um peso bem forte. Eu vou tocar para você ver como é que é. Beleza? Se você gostou da aula, deixa o like. Comenta o nível que você está na guitarra. Me fala se isso te ajudou. Se inscreve no canal para aulas futuras. E também não esquece de entrar no grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram. Que eu sempre vou mandando atualizações das aulas e as tablaturas. Então é legal você conferir aqui na descrição para acompanhar. Também vou deixar aqui na descrição o link para outras aulas que podem te ajudar. Beleza? Então por hoje vai ser isso aí. E aí Se inscreva no canal.